Eu deveria ser alguém Crescido e maduro Visto homem feito que sou Não deveria cultivar Tal escuro e rancorro Por trás desse meu olhar Mas sim, horror é um mato Sei que não vou para o céu Repousar em luz e grato Minha alma negra Não sente problema Ou vê dilema Em que alguém me maltrata Enfileram os meus carpos Em padrões sobre a mesa Guardo nomes e tristezas De cada parte de minha alma Que enterrei e me faz falta De uma cruzada de perdas Ah, senhor, eu sei, não devo Ser um homem vingativo Mas vingança me faz ferrei Minha alma negra Foi um dia criança serena E hoje é coberta de espinhos Não, não permito, não te aproximes Não podes guardar tua bondade A qual percebo bem o custo Não me festejes Não me saudes, não Não me atire sorrisos Que conheço Bem teu nome e teu preço Senhor, por favor, fique com os bons Que prefiro os ruins Pelo menos sei quem serão Minha alma negra Torre com o olho Com a maçaniedade E com a lança nas mãos